Hoje Hoje Eu vou ficar aqui Esperando Só por ti Perdida Nas horas Hoje Quero saber Porquê Sem ter-te aqui Nem sei onde Demoras Pai Quero saber Toda a verdade Pois meu sonho é ver-me ainda Passear pela tua mão Eu Sou tua filha Tu és meu Sem meu pai Já não sou eu Sou uma De solidão Hoje Estou aqui Para te ver Quero te conhecer E olhar-te nos olhos Eu 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 Pai, quero saber toda a verdade Pois meu sonho é ver-me ainda Passear pela tua mão Eu sou tua filha, tu és meu Sem meu pai já não sou eu Sou uma da solidão Hoje eu sigo o vento azul Olhando o céu azul Vai nascendo a aurora Vem, vai Quero secar meus cantos Com teus cabelos brancos E dizer-te Ai, Senhor Nunca mais te deixei Vem, vai Amém